Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, sempre com quem quiser eu aposto, se ela vai descer o meu voto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, sempre com quem quiser eu aposto, se ela vai descer o meu voto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, sempre com quem quiser eu aposto, se ela vai descer o meu voto.